No Bote a Boca, no Trombone, Entrevista. Entrevista. Às sete horas com dezoito minutos agora, né? Infelizmente na sexta e também na madrugada de sábado, é um forte temporal atingiu o estado de Santa Catarina novamente, na nossa região também foi bastante complicado, tivemos uma morte por afogamento na cidade de Penha, mas vamos saber, né? Aqui em Balneário Camboriú, como aconteceram, quais foram as principais ocorrências, converso com o Fabrício Melo, que é diretor de Defesa Civil de Balneário Camboriú. Fabrício, bom dia. Bom dia, Elias, bom dia ouvintes da Rádio Menina, a gente na sexta, nós tínhamos aí, emitimos um alerta, já durante o dia, né? De atenção pra essa tempestade que estava se formando, inclusive recebemos bastante informações, né? Como já, aquele dia trinta de junho, no ciclone, a aconteceu também, o estado ser afetado, né? De forma bem forte, né? Com ciclones e agora foi no meio oeste e a gente já estava, né? Teve vendo aí que estava chegando aqui na região e assim foi, né? Tanto no final da tarde e na madrugada também retornou mais forte ainda, né? E tivemos aí algumas ocorrências. E na madrugada de sábado, né, Fabrício? Quais foram as principais ocorrências, Fabrício? Isso, de sexta pra sábado. Na verdade, pelo comparado com o ciclone do dia trinta de junho, né? Foram poucas ocorrências, tá? Acho que foi mais um susto, realmente. Nós tivemos aí a ocorrência de alagamentos na hora da chuva. Na madrugada foi, 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 foi mais vento, né? E na, no final da tarde a gente teve realmente bastante água. É um total deu, deu vinte e seis milímetros aí no, no, naquele período ali de chuva, que é bastante coisa. E a gente teve aí pontos de alagamento na, na cidade devido ao grande volume de chuva. Foram o alagamento daí, na decorrência, nós tivemos aí, é, ocorrência também de deslizamento lá na Rua Peru, Nova Esperança, né? Tivemos também queda de árvores, mas, né? Sem gravidade, sem, sem feridos, e aí pontualmente também, é, uma rocha que acabou se movimentando ali no, no bairro de São Júlio. Perfeito. Lá na Viva Bicho também, novamente, tivemos, é, uma queda de árvores, né, Fabrício? Lá na Nova Esperança, no caso, né? Isso, ali a gente teve, é, três, três quedas de árvores, né? No mesmo local, tava, acabou a põe antes, corando em um, uma outra árvore, aí, eh, gerando um risco, uma árvore bem grande, né? Próxima, ali, já, as estruturas da, da ONG, e a gente já, já fez o atendimento ali, pra, pra verificação, já, já na sequência. Perfeito. Agora, o importante nessa história toda, é que a, as defesas civis, de modo geral, né? De todos os municípios, mais do estado também, e nós aqui em Balneário Camarulho de particular, ela tem sempre emitido alertas, né? É, antecedendo aquilo que evidentemente pode acontecer, isso é um ponto positivo, eu, eu, eu sempre digo assim, eu já me, eu morei em Lages, é, morei em Concórdia, e já me perguntaram em diversas oportunidades, se era uma constante esse tipo de coisa lá, mês de agosto em Lages, sempre acontecia, inclusive com granizo muito forte, né? Mas pegava, por exemplo, um eito, né? Pegava um, dois quilômetros e pegava e ia levando, né? Destruindo praticamente tudo que se vê pela frente, né? Agora, é, hoje, é claro que naquele tempo não tinha essa questão que nós temos hoje, essa facilitada, inclusive, essa facilidade de prever, né? Prever e divulgar, porque, obviamente, os meteorologistas sempre sabiam o que poderia acontecer, mas não tinham os meios, né? De, de forma tão rápida como temos hoje, hoje em dia, né, Fabrício? Pra fazer essa divulgação, isso é importante e com certeza salva vidas, né? É, exatamente, a gente tem toda uma estrutura, né? Que ele vai, ao longo dos anos, tá melhorando, por exemplo, que hoje no estado nós temos duas equipes de meteorologistas, nós antes tínhamos apenas da do CIRAM, da EPAGRE, e agora a Defensiva do Estado tem toda uma equipe, né? Especializada na questão de, 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 de eventos, né? Adverso, assim como da EPAGRE é, é mais voltado pra, pra agricultura, a previsão, então hoje nós temos essas duas equipes vinte e quatro horas, elas têm uma experiência com essa região e, e, e conseguem emitir os alertas, e tanto a questão que os próprios alertas, eles vão melhorando, então a equipe vai pegando a experiência, vai vendo quando tem que emitir alerta ou não, pra quê? Pra diminuir, aquele alerta falso, né? E a gente tem que ter essa cultura também, quando o alerta não se concretiza, né? A gente não pode achar que não funciona ou deixar no descrédito, a gente tem que, né, ter essa cultura da prevenção, por exemplo, no, na sequência, no sábado, nós tivemos outros alertas de atenção, ficou aqui observando, né, e acabou não chovendo aqui na, na, na região, na cidade, mas tinha também um novo alerta de atenção, só que era para o estado inteiro e ele acabou indo mais pro Fornaldo do Norte, Fornaldo do Sul também, o Oeste foi bem atingido, mas aqui na região não, não, não acabou pegando, mas então a gente tem que ter isso sim, esses alertas emitidos, tem um quarenta, um nove, nove, que o SMS de própria população recebe o tempo real ali na, no seu celular, então a, a estrutura, o sistema, ele está melhorando, a gente consegue dar essa antecipação, às vezes com dez, quinze minutos de antecedentes. Perfeito, agora para essa semana, pela previsão que o Marinho acabou de nos trazer, é, não tem, né, previsão, vai baixar a temperatura, aliás, já baixou hoje, mas não tem previsão ainda, né, pelo menos até meio da semana, o que é, que é muito bom até para que os municípios e cidades possam se recuperar, né, Fabrício? Exatamente, nós temos aí, né, a cidade dentro, na sequência, né, são dois eventos aí de evento e, inclusive, aqui a gente está, essa semana é a última, até aproveitando agora, né, essa, essa ligação, que a gente está fazendo o cadastramento do FGTS, então, temos a previsão de lá, no dia trinta, né, de junho, tem como comprovar, ou com nota fiscal, ou com fotos, né, ou foi atendido pela Defesa Civil, a gente consegue fazer o cadastro, né, enviar para a Caixa, para que essa pessoa tenha o direito, né, a sacar o fundo, né, de garantia. Então, é importante, né, quem não estiver nesse cadastro, após o envio, né, não vai conseguir, né, não vai ter essa autorização da Caixa, então, só relembrando, aí, aproveitando a situação, para quem, né, foi atingido, precisa, tem fundo, né, para sacar, pode estar entrando em contato com a Defesa Civil, tanto no, no, pelo e-mail, é, defesascivil, arroba, BC, ponto, SC, ponto, GOS, ponto, BR, quanto pelo celular, né, WhatsApp, nove, nove, dois, três, dois, quatro, nove, dois, oito. Ok, conversamos aqui no programa com o o diretor de Defesa Civil de Baunel e Camboriú, Fabrício Mello. Fabrício, obrigado pelas informações, um bom dia. Eu que agradeço, aí, pela, pela, né, tá abrindo espaço, desejo um bom dia aí pra todo mundo. Bote a boca no trombone.